Olá pessoal, meu nome é Moisés, sou engenheiro eletricista formado pela UFTM, Federal Triângulo Mineiro. Me formei em 2014, desde então tive diversas experiências nos temas de análise de transitórios eletromagnéticos, análise de oscilografias e também sistemas de proteção. Então, essa foi uma iniciativa que tive aqui, visando o compartilhamento de experiências com vocês, que fazem parte da minha rede, sobre transitórios eletromagnéticos. E nesse primeiro vídeo, nós veremos um pouco sobre a energização de transformadores. Então, qual vai ser o nosso cronograma para o vídeo? Nós vamos discutir um pouco sobre o que é a corrente de rush em transformadores de potência, quais são as suas características principais e como eu faço para modelar e simular a energização de transformadores de força. Belezinha? Então, vamos lá. Pessoal, o que é a corrente de rush? Então, a corrente de rush é uma corrente elétrica que surge no momento da energização de um transformador. Então, esteja ele com ou sem carga em seu secundário e sendo alimentado por uma fonte de tensão senoidal. Então, esse fenômeno de rush, ele ocorre devido à saturação do núcleo transformador, né? Visto que no momento da energização, a fonte de alimentação impõe um fluxo ao núcleo, que somado ao fluxo remanescente, fluxo residual, ele pode, então, o fluxo total, ele pode ultrapassar o valor da saturação magnética. Ok? Fazendo, então, o transformador saturar e aparecer essa corrente de rush aí. Ok? Então, pessoal, aqui a gente tem uma forma de onda típica, né? De uma corrente de magnetização. Nós percebemos que o primeiro pico, ele sempre é maior que os posteriores. Por quê, pessoal? Porque resistências representadas no meu sistema, nesse caso, aí, tanto a resistência que representa o circuito equivalente, quanto as resistências dos próprios enrolamentos do transformador, elas tendem a amortecer esses transitórios. Ok? Então, o que caracteriza esse termo em rush? Essa intensidade elevada do primeiro pico e a rapidez com que ele cessa. Então, a gente tem essa caracterização do termo em rush devido a esses dois fatores. Bom, quanto à forma de onda, duração e valor da corrente de rush, nós temos alguns fatores que vão interferir nisso. Quais fatores são esses? Alguns dos principais aqui, tá? O tamanho do transformador, ele vai interferir. Então, geralmente, quanto menor o trafo, maior a corrente de rush em múltiplos da nominal. Ok? A impedância do sistema equivalente atrás do transformador, ou seja, a força daquele sistema, certo? As propriedades do núcleo, do material que é formado o núcleo. Então, quanto pior a qualidade da chapa, mais severa será essa corrente de rush. Nós temos também o fluxo residual do núcleo, ele vai interferir nos valores e no aparecimento dessa corrente de rush. E também, o valor instantâneo da tensão quando o trafo é energizado. Ok? Então, a gente tem geralmente aí, quando a tensão está passando por zero, se o trafo é energizado nesse momento, nós temos a máxima corrente de rush. Porque nós teremos a máxima componente CC. Ok? Bom, valores típicos, pessoal. Para trafos abaixadores, essa ordem de grandeza varia entre 5 e 10 vezes a nominal. E para trafos elevadores, entre 10 e 25 vezes a nominal. Vejam, valores típicos, certo? A gente pode ter, sim, uma variação desses valores aí. Ok? E, pessoal, por ser uma corrente originada de saturação, nós temos um teor harmônico elevado. Então, tipicamente, nós temos aí as harmônicas de segunda a quinta ordem. Sendo que a de segunda ordem é a mais elevada. Então, cerca de 63%. Dependendo do caso, pode até superar esse valor aí. Ok? Bom, como que eu faço para modelar, então, o transformador e, posteriormente, simular essa energização? Eu preciso de dados do meu sistema equivalente, ou seja, o sistema, a força do sistema que vai energizar esse transformador. Dados gerais do transformador, ou seja, impedâncias dos enrolamentos, tensões luminais, potência, etc. E a curva de saturação. Então, se eu quero modelar um fenômeno que é originado da saturação do transformador, obrigatoriamente, eu tenho que ter essa curva. Eu tenho que cadastrá-la no software para conseguir simular esse fenômeno. Ok? Bom, vamos, então, a um exemplo prático. Nós teremos aí um sistema equivalente de 80 MVA, X sobre R, igual a 8. E vamos energizar com isso um trafo de 300 KVA, 13.800 para 380 volts. Ok? Temos aí os dados dos enrolamentos. Podem ser também obtidos de dados de ensaio. E a curva de saturação, ela está cadastrada no software. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Então, pessoal, para essa simulação, eu vou utilizar aqui o software ATP. Nós temos aqui o sistema equivalente cadastrado. Então, é uma fonte de 13.800, RMS de linha, trifásica, fonte de tensão. Aqui, a fase dela, eu vou colocar 0 graus mesmo. E fazendo os cálculos aqui, com a potência de curto-circuito e o X sobre R, eu chego nesses valores de RL série. Aqui, então, a resistência e a inutância. Valores esses que serão iguais para as três fases. Ok? Como eu quero fazer a energização do transformador, tenho que colocar também uma chave. Então, essa chave aqui, no nosso caso, ela vai fechar no instante 0 e não vai abrir. Então, eu quero ver esse fenômeno da energização. Ok? Então, veja que todas as fases fecham em 0, abrem em 1000 e assim por diante. Ok? Como é um fechamento, não preciso me preocupar com esse Imar aqui. Bom, por fim, o transformador. Cadastrei aqui as tensões luminais dos enrolamentos. Ok? É um trafo delta estrela, 1, né? Então, 30 graus de defasamento. As resistências e inutâncias foram cadastradas também. E aqui, nós temos a curva de saturação desse transformador. Ok? Então, se eu não me engano, essa curva aqui é do material, é uma chapa de aço silício, 0,3 milímetros de espessura. Beleza? Então, a gente pode verificar aqui, ó, a curva de saturação, né? Como é que ela está cadastrada. Então, temos o nosso sistema aqui modelado. Belezinha? Então, agora vamos à simulação. Eu vou simular aqui 100 milissegundos, né? Com um passo de tempo de 5 micro. Tá? Vamos lá. Então, plotando essas correntes, olha aqui, nós temos essa característica aqui, ó, da corrente de enrush. Então, picos elevados, como nós discutimos, ok? E esses picos vão diminuindo com o tempo, devido ao efeito, né, de amortecimento pelas resistências representadas no meu sistema. Ok, pessoal? Vamos verificar o valor desse pico aqui, ó. Olha, 95,6, um pico máximo aí, né? Quantas vezes maior do que o valor de pico nominal? Então, 95,6 dividido por 17,75, 5,38 vezes maior que o valor nominal. Tá fechado o meu estudo? Beleza? Tá tranquilo? A análise é essa mesmo? Pessoal, aqui tem um ponto muito importante, né, que geralmente o pessoal pode esquecer, né? O que que acontece? Vamos lá voltar na curva de saturação. Então, obtivemos esse valor de 95,6 de pico, né? Vamos voltar aqui, ó, na curva de saturação do transformador. E vamos verificar essa curva. Vejam, pessoal, a última inclinação que eu cadastrei foi essa aqui, ó. Por ser a última inclinação cadastrada, é ela que vai ser extrapolada aqui, ó, pra frente, né? Será que dá diferença naquela corrente que nós obtivemos na simulação? Vamos verificar, ok? Então, cadastrado esse último ponto, vamos simular novamente. Belezinha. Aqui eu dou um refresh. Olha só, pessoal, com esse último ponto, veja que agora a gente obteve aqui, ó, a corrente de 260,32 amperes de pico. Então, a gente tem agora aí, ó, fazendo a relação com a nominal, 17,75, 14 vezes a corrente nominal. Um detalhe aí que geralmente passa batido e é um detalhe bem importante. Belezinha, pessoal? Então, é isso, pessoal. Fico por aqui. Qualquer dúvida, sugestão, eu fico à disposição de vocês. Belezinha? Então, um forte abraço. Obrigado pela atenção.